E aí nessas operações de CDC, a gente também fez muita operação bacana, rapaz, ah, outra coisa. Tu pediu pra eu te lembrar, CDC Bahia. Isso, então, eu só não tô preso, eu, Bettine, a gente só não tá preso pra caramba, porque a gente teve, na verdade a gente não, o Bettine, eu só executei. O Bettine teve um insight, a ideia, de ir no grupamento, lá na operação de CDC, que a gente foi fazer dezenas de desocupações, ele, eu tava responsável também pela logística, e ele pediu que eu destacasse três ou quatro policiais pra ficarem com as câmeras de vídeo filmando. Aí eu peguei lá quatro policiais e coloquei como missão, né, o cara, eles filmarem onde tivesse confronto, onde a gente pudesse ter algum problema pra eles estarem filmando a operação toda. Rapaz, quando a gente tava deslocando de um ponto da delegacia lá até a fazenda que a gente ia ter que fazer a desocupação, tinha sido uma ocupação de índios. Durante o deslocamento, a gente encontrou, a gente passou por um ônibus cheio de índia e de criança, que estava indo pra aquela fazenda pra ficar lá de escudo, pra impedir que a polícia cumprisse a desocupação. Aí, nesse momento, nós mandamos todos descerem, né, e aí as policiais revistaram as índias, as mulheres, as crianças, e os homens, os poucos homens, foram revistados e separados. Imagina a Bahia, um sol quente danado. O que a gente fez? Falou, ó, as crianças, os idosos e as mulheres podem entrar no ônibus. Vai ficar no lado de fora somente os homens. Tá bom. E aí, eles entraram e aí, tinha uma grávida no meio dessas pessoas, que eu te falo, tem que ser muito pilantra, porque a mulher grávida ir pra manifestação, preocupação, ficar de escudo, ela não tá sequer amando o filho que tá gerando. Mas, enfim, aí, quando a gente, quando eu vi que tinha uma grávida lá, eu já tinha falado pra um outro policial pegar as águas, né, as garrafas de água e distribuir pras mulheres, crianças e idosos que estavam dentro do ônibus. Os homens não, pô. Se eu tô com sede, por que o índio, pô, marmanjo, não pode ficar com sede também? Né, se ele que tá me causando... Ele tá causando... Ele tá causando aquela situação. Ninguém chamou ele pra ir pra lá, pô, que quis arrumar confusão. Então, vocês ficam aí, direitinho, todo mundo sentado, mas, pras mulheres, crianças e idosos, a gente dá uma atenção diferenciada. A nossa moral exige isso e a lei também, né, o princípio da dignidade da pessoa humana, enfim. E aí, quando esse policial entregou a garrafa de água pra grávida, a grávida falou, pegou e falou assim, isso aqui é pra vocês, isso aqui é pra gente não falar que vocês maltrataram a gente, isso aqui é pra vocês depois não falarem... Eita, pô. Não, pra que a gente não possa falar que foi maltratado. Isso, exato. Quando o policial deu a água pra ela, ela pegou, aí falou assim, ó, isso aqui é pra gente não falar que vocês maltrataram a gente, né? Aí o policial, ué, a sorte, irmão, é que tinha esse colega com a câmera filmando. O que é que aconteceu? Seguimos, aí o ônibus não foi, nós seguimos, ou seja, ninguém daquele ônibus foi lá pro confronto. Quando chegou lá, teve confronto, teve rapaz barricado, rapaz, o pau cantou, mas muito, não foi um pouco não, foi muito. Passamos um aperto, mas fizemos a desocupação. Rapaz, no dia seguinte, Ministério Público, a grávida foi lá, toda marcada, falando que a Polícia Federal tinha metido a porrada nela. Aí o Procurador da República, já tendencioso, chamou lá, rapaz, eu já vi, Betine, tamo preso muito, tamo muito preso, preso pra caralho, entendeu? Porque, porra, a mulher grávida tá falando que a gente meteu a porrada nela, o que que vai acontecer? Já era. E a gente, porra, e não, cara, nós somos muito profissionais. A sorte é que eu falei, mas caraca, Betine, porra, eu filmei, a gente filmou a hora que a gente tava até dando água pra mulher e ela falou isso. Meu amigo, o que salvou a gente de ficar preso, porque teve muito confronto, entendeu? Inclusive, nesse confronto, um tiro tomou, um índio tomou um tiro de, de, de borracha, no rosto, estourou os dentes dele e tal, e, porque foi, rapaz, eles ficavam abrigados, tava com o estilingue, bola de, de gude, quebrava, quebraram vários escudos nossos, com flechada, inclusive tinha, tinha alguns armados também. Então, assim, foi bem difícil. E aí, nessa operação de, de CDC, conseguimos cumprir a missão, mas vou te falar, só não fomos presos por conta dessa, dessa câmera filmando. Eu tô vendo.